Seu Edmo, está preso acusado de ele ter comprado uma moto roubada. Você sabia que a moto era roubada ou não? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu não tinha comprado. Onde o senhor mora? Eu moro no Iri, no Árvore. É? Comprou de quem? Comprei do João do Facão. Hã? Seu João do Facão. Seu João do Facão. É. Trocou a moto, comprou, pagou em dinheiro, como é que falou? É. Eu tinha outra moto e voltei outro tanto de dinheiro. Ficava por R$ 1.500, do valor R$ 1.500, né? Aham. Eu comprei por R$ 1.500. O senhor não sabia de nada? Eu não sabia de nada, senhor. E daí foi pego a ônibus? Aí foi pego ali, pra lá do Rio Bonito. Tava vindo? Tava vindo pra cá, é. Então tá bom. Vim até prochevido ali. É? E agora preso, como é que vai ser a situação? Então, você vê, agora é difícil, né? Eu sou pobre, eu ganhei meu dinheiro ensuado pra lá dar uma motinha, né? Aham. Pois, derramado, suou mesmo. É? É. Tá bom, então.